Girando agora mais informação, me dá aqui o Divino Rufino ao vivo no Balanço Geral. O Divino está acompanhando o caso de uma dupla que foi presa suspeita de aplicar golpes em idosos. Divino, boa tarde pra você. Como é que essa dupla agia? Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Oloares, dois criminosos que saíram lá de São Paulo pra vir atentar aqui em Goiânia. Eles aplicavam golpes contra idosos. Eles ficavam ali dentro da agência bancária esperando a oportunidade. Viam os idosos ali, ficavam ali estudando de longe e depois se aproximavam pra oferecer ajuda. E é nesse momento que eles acabavam pegando o dinheiro desses idosos. E utilizavam Oloares até o chamado kit gerente. Eles se vestiam de forma parecida com o gerente pro teatro ficar mais bem feito, né? Vamos conversar com o delegado Leonardo Dias, da Delegacia de Investigações Criminais, que vai trazer mais detalhes pra gente sobre a prisão. Doutor, eles foram presos em flagrante. Estavam tentando aplicar um golpe ali no momento. Sim, boa tarde a todos. A equipe de investigações aqui do grupo de repressão a estelionatos já vinha monitorando a ação desses criminosos que aplicaram diversos golpes até em várias agências bancárias. E na sexta-feira a gente conseguiu fazer essa prisão em flagrante desses dois indivíduos oriundos lá de São Paulo. Eles agiam em Goiânia, Aparecida, região metropolitana. Exatamente. As investigações apontam que, na verdade, eles agiam pelo Brasil inteiro. Dessa vez eles tentaram cometer os golpes aqui em Goiânia e a gente conseguiu fazer essa captura deles ainda durante o cometimento do crime. Delegado, como é que era essa história do kit gerente? Eles usavam roupas parecidas com as do gerente e também roupas com as cores do banco, dos funcionários do banco. Exatamente. No decorrer das investigações a gente conseguiu identificar, a equipe de investigações aqui da delegacia conseguiu identificar que eles já vinham de São Paulo com as roupas específicas para o cometimento dos golpes em cada banco. Então eles já vinham um trajado sempre mais bem vestido e outras vezes se passava por algum cliente do banco. E nessa tentativa de dissimular o golpe, um comparsa fingia auxiliar o outro ali no decorrer do crime. Então acabava por ganhar a confiança dos próprios clientes que estavam ali. Como que era a abordagem das vítimas? Eles ficavam posicionados, esses criminosos posicionados dentro da agência bancária esperando ali o momento certo para agir. Exatamente. Eles ficam ali sondando a movimentação das áreas de caixa eletrônica das agências e ao identificar alguma vulnerabilidade da vítima, eles se aproximam oferecendo ajuda. E é justamente quando oferece ajuda que eles, conhecendo já os sistemas bancários, eles vão manipulando as transações muito rápido e pedem para que o cliente confirme alguma transação que ele não sabe o que fez. Ou, como daí o nome do golpe da tela aberta, uma vez que a vítima sai do caixa eletrônico, esse indivíduo se passando por funcionário pede para que ela retorne, falando que foi faltando alguma coisa. E é justamente nesse momento que eles pedem que a vítima coloque a biometria ou digite a senha. E esses criminosos com predileção pelos idosos? Sim, eles tentam identificar geralmente o público mais vulnerável que usa menos, que tem menos ambientação com o meio digital. Em um único dia, conseguiram aplicar 30 mil reais em golpe? Exatamente. Identificados até agora, a gente já chega nesse montante, mas a imagem, inclusive, desses indivíduos, ela foi divulgada para justamente que as vítimas compareçam às delegacias e informem, comuniquem esses crimes. Já tinham passagens pela polícia? Vão responder por quais crimes agora, doutor? Aqui em Goiás, inicialmente, eles estão respondendo por furto qualificado e possivelmente, no decorrer das investigações, por associação criminosa. Eles já têm passagens por roubo, furto, furto qualificado, estelionato e, inclusive, corrupção em outros estados do Brasil. Foram presos em flagrante, mas a prisão já foi convertida em preventiva. Exatamente. Eles foram presos em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva e agora estão à disposição do Poder Judiciário. Delegado, qual que é a recomendação, a orientação para o pessoal que está assistindo a gente não cair num golpe como esse? Nesse golpe, especificamente, é muito importante que a vítima, o cliente do banco, para não ser vitimado, ele tente identificar se é funcionário ou não, através, principalmente, do crachá. Todo funcionário de banco tem que usar um crachá. E, na dúvida, desconfiou, vai até a área mais restrita do banco, que geralmente é através de uma porta giratória, e pede lá para algum funcionário concluir a transação. Delegado Leonardo Dias, da Delegacia de Investigações Criminais, muito obrigado pela entrevista, e eu volto com você aí no estúdio, Aloares. É, e principalmente, né, Divino, aos filhos, netos, parentes aí, de pessoas idosas, passarem a auxiliar essas pessoas, ao invés de elas ficarem pedindo ajuda para desconhecidos dentro de agências bancárias. Obrigado, Divino, parabéns à polícia, né, a imagem, como o delegado falou, a imagem dos dois está sendo divulgada, justamente para caso você os conheça, tenha mais informação, põe vítima também, procurar a Deike, que é a delegacista do Ode Investigações Criminais. Obrigado, viu, obrigado, Divino.